A gente fala sobre o transporte público, porque um projeto de lei a gente está tramitando na Câmara Municipal de Três Lagoas para alterar a legislação em relação ao serviço de transporte público. Acompanhe a reportagem. O projeto em tramitação na Câmara de Vereadores altera a lei que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo urbano de passageiros do município e revoga uma lei de 7 de maio de 2013 que dispõe sobre a fixação de placas informativas nos pontos de ônibus. Em sua justificativa, o executivo argumenta que são necessárias mudanças no mecanismo informacional do serviço destinado aos usuários para que sejam capazes de acessar informações como itinerários e horários das linhas atendidas pela concessionária, contato imediato do usuário para a concessionária e e-mails os quais os usuários consigam entrar em contato com o órgão responsável pela fiscalização das operações da empresa. Está previsto ainda o uso de aplicativo para a checagem dessas informações. O empresário Claudinei Pereira, da Rabone, empresa responsável pelo serviço de transporte público na cidade, falou da importância dessas alterações. Essa mudança vai ser bem-vinda mesmo. Eu vou me inteirar melhor sobre o projeto, conforme eu te digo, e vamos correr para se adequar. Eu acho que precisa, toda a informação é bem-vinda, né? A gente tem uma dificuldade no nosso trabalho, o item é a informação. O pessoal não tem muito onde procurar as informações de horário. E aí, por meio de aplicativo, todo mundo vai ter o acesso. Eu acho que vai ser uma boa. Para o empresário, disponibilizar essas informações nos pontos de ônibus é um processo ultrapassado. Está um tanto ultrapassado, né? Conforme dito, aí eu também acho e concordo. Embora eu sempre pedi para melhorar as informações, mas acho que por aplicativo vai ser melhor. O serviço de transporte público em Três Lagoas segue com baixa demanda de passageiros. Segundo o empresário, por mês a empresa transporta de 30 a 35 mil passageiros, a maioria estudantes. A maioria estudante. A gente repara que no tempo das férias mesmo, os ônibus andam bem vazios. Então, não é um faturamento satisfatório. Tem que ter o subsídio para a gente poder andar, né? Senão fica difícil. E hoje a prefeitura tem ajudado? Tem. Tem o subsídio por parte deles, que é o maior faturamento é o subsídio, porque o pagante é bem baixo. Uma das reclamações dos passageiros é a falta do transporte público aos finais de semana e feriados. O empresário explica como está o funcionamento. Ele funciona de segunda a sexta, horário completo, normal, temos linha à noite também, que atende a faculdade e atende o shopping lá às 22h20, se não me falha. E o sábado ele roda até às 15h. O último horário a sair do terminal ali é às 14h. Domingo não tem e os feriados não tem. Mesmo com a mudança do terminal de local, agora funcionando em um dos barracões da antiga ferrovia na Avenida Rosário Congro, próxima feira, não houve aumento de passageiros. O terminal melhorou para nós, encostar os ônibus ali, a comodidade para os passageiros na espera de um horário para o outro, mas o movimento continuou mesmo, não alavancou a mais.